A gente vai falar sobre um programa Desenrola Brasil, continuando falando sobre economia e sobre finanças. O Ministério da Fazenda lançou o programa Desenrola Brasil voltado para a renegociação de dívidas. Cerca de 70 milhões de pessoas devem ser beneficiadas e para os que devem até 5 mil reais, a dívida poderá ser renegociada e parcelada em até 60 vezes. Sim, segundo o governo federal, o público atendido pelo programa será dividido em duas faixas. A faixa 1 é reservada para pessoas que recebem até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no cadastro único. No caso da faixa 2, serão atendidas exclusivamente pessoas com dívidas no banco. Os devedores poderão fazer a renegociação diretamente com a instituição financeira. Bem, e ao contrário da faixa 1, para este grupo, da faixa 2, o governo não oferecerá uma garantia. Por outro lado, em troca dos descontos na dívida, os bancos vão receber um incentivo para que aumente a oferta de crédito. Acompanhe o que disse o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tem um estímulo para dar o maior desconto possível, porque ele sabe que vai receber. Nós vamos refinanciar para o devedor, mas o credor não vai ter que ficar esperando o pagamento. Ele vai ter a certeza do recebimento. Bem, bancos que participarem do programa terão de perdoar e limpar imediatamente o nome de consumidores que devem até R$ 100. Segundo o Ministro da Fazenda, um milhão e meio de brasileiros têm dívidas com esse valor. A ideia é que ele imediatamente já tire do nome do SPC do Serasa para se habilitar a participar do programa. Esse é um dos objetivos nossos. Tem um milhão e meio de brasileiros nessa situação. Bem, o nosso comentarista de política e economia, o Gustavo Duval, ele analisou como que irá funcionar este programa. Ele vai funcionar em uma plataforma eletrônica, da qual as empresas credoras, eu disse só de empréstimos ao sistema financeiro, mas não é verdade. Qualquer empresa credora, e apresentarão os débitos com os descontos necessários, e os devedores poderão usar a plataforma para concordar com o refinanciamento. Lembrando que o Tesouro vai garantir que a empresa receberá o valor refinanciado. Então, o que vai acontecer? Uma pessoa que tem uma dívida de até R$ 5 mil em qualquer lugar, em qualquer empresa, ou então em um banco qualquer, chega lá e diz que quer renegociar a dívida, o banco oferece e vai receber a vista do Tesouro, evidentemente, com garantia do Tesouro, e o banco oferece um desconto, recebe e vai refinanciar aquele empréstimo em condições para que a pessoa tenha que pagar. Lembrando que se a pessoa não pagar, o Tesouro Nacional vai pagar. Isso, de certa forma, realmente vai limpar o nome de muitas pessoas. Muito bem, então tá aí, o programa Desenrola Brasil, Edgar. Mais uma medida, né? Mais uma. Tá certo.